E é o poder, é o poder, é o poder, nós temos razão, muita luxúria e curtição É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem E portaram a longe, só com mais nada de cem Elas gostam de prazer, mas querem o luxo Vai cobrar essa luxúria! Ela chega no Camaro de Carmo Estefan do pé Boja da Louis Vuitton, de Lupa e Boné Ela é amante fiel, é a mulher do patrão Chantou machando na taça e se amarra no cifrão De dinheiro ela gosta, é a copa da Patricias Tira foto do Instagram, tem até fã de carteirinha Pra ficar com ela tem que ter um paredão Uma lancha e um jet, pra comprar mais de um milhão Não sou primórdia e faculdade, mas de puta correria Tem que constar no embolto, pra ganhar sua simpatia É o poder, é o poder, é o poder, nós temos razão, muita luxúria É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem E portaram a longe, só com mais nada de cem É o poder, é o poder, é o poder, é a ostentação Muita luxúria, e curtição É o poder, é o poder, é a ostentação E portaram a longe, só com mais nada de cem De quanto é neguinha, de quanto deixa o valante É tudo cheio neguinha, é muita luxúria Ela chega no camaro de calma e estepa no pé Puxa da Louis Vuitton, de lupa e boné Ela é amante fiel, é a mulher do patrão Só toma achando na taça e se amarra no cifrão De dinheiro ela gosta, é a top das patricinhas Tira foto no chagã e até fã de carteirinha Pra ficar com ela tem que ter um paredão Uma lancha e um jet pra contar nas de um milhão Não sou playboy de faculdade, mas limpo da correria Tem que cursar no e-box pra ganhar sua simpatia É o poder, é o poder, é o poder da sentação Muita luxúria e cursão É o poder, é o poder, é o poder que a gente tem Importar uma lógica só com as da taça É o poder, é o poder, é o poder da sentação É muita luxúria É muita luxúria A culpa é de Ricardo e Rafael Goura Ele me chegaram assim assim É o poder que a gente tem É muita luxúria É o poder, é o poder, é o poder da sentação É o poder, é o poder, é o poder, é o poder É o poder, é o poder, é o poder